Né? Mais um vídeo, esse telefone já causou muito problema pra eu e ele parou de dar problema. O que ele fazia era, ele rebola... Não, eu ia dizer que ele rebolava, mas ele rebolava não. Ele travava quando eu tava jogando zumba. Olha, eu tenho o whatsapp do Carlinhos. O Carlinhos Maia. É não, o nome dele é Carlos. Olha o que ele mandou pra eu. Sandrop. Moondrop Sandrop. Dois caras de jegue. Eu vou lá mostrar pra vocês o canal dele. Olha aqui o canal dele. Vocês vão lá, eu me inscrevi no canal dele lá no... Como é o nome? No... Olha, ele postou o vídeo passando o meu canal. Passa o canal dele também, viu? O cara faz vídeo bom. Cadê? Bora ver esse vídeo. Ah, legalzinho. Cadê esse do carrinho? Bora ver. Seis coisas que você está fazendo agora. Número um. Nesse vídeo você está deitado. Olha, adivinhou. Nesse vídeo você está no seu quarto. Número três. Você está com a perna em cima da outra. Não. Número quatro. Se você não percebe, você está assistindo o vídeo. Número seis. Você está assistindo o vídeo.